Um homem conhecido como maníaco do distrito foi preso ontem. Ele abordava as vítimas na rua e praticava estupro dentro do carro da esposa. O maníaco do distrito é Olivaldo de Lima Andrade, de 34 anos. Ele é apontado como autor de pelo menos três estupros. Segundo a polícia, Olivaldo usava o carro da esposa para cometer os crimes. Ele abordava as mulheres que estavam andando pelo distrito industrial. Elas estavam sozinhas, ameaçavam, fazia com que elas entrassem no veículo dele. Ele travava as portas. Em seguida, o homem levava as vítimas para um lugar deserto, no distrito industrial 1, e cometia o abuso sexual sem o uso de preservativo. Os ataques eram sempre pela manhã. As vítimas registraram ocorrência no sétimo DIP. Todas o reconheceram. A polícia acredita que ainda há mais vítimas. Olivaldo negou ser o maníaco do distrito. Mas ele já respondia por furto e agora vai ser indiciado por três estupros. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Três homens foram presos acusados de furtar uma chácara no Tarumã, zona oeste da capital. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Márcia. O furto foi por volta de 8 horas da noite desta quinta-feira. Segundo a polícia, três homens pularam a cerca do terreno. Um deles armado com uma espingarda de pressão. Eles conseguiram levar eletrodomésticos, utensílios de cozinha e fugiram a pé. O caseiro viu toda a ação e avisou o proprietário e a polícia. Foi aí que o dono da chácara decidiu ir atrás dos criminosos antes da polícia chegar até o local. Quando a polícia soube que o dono da chácara, Carlos de Oliveira, foi atrás dos suspeitos por conta própria, eles decidiram revistar o carro e encontraram três armas, onze munições de uso permitido. Como o documento da arma estava vencido, ele foi indiciado por porte ilegal de armas. O crime é afiançável. Ele vai responder em liberdade. Eliel Silva, G. Criudson Guedes e Gilson Regis vão responder por furto qualificado. Eles foram encaminhados à cadeia pública. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Priscila. Cem novas viaturas foram entregues hoje pelo governo. Elas devem reforçar o policiamento, principalmente do programa Ronda no bairro. Os veículos vão ser usados no policiamento ostensivo em Manaus e em municípios da região metropolitana. Segurança pública se faz com homens, com armas, com tecnologia e com equipamentos. Mas segurança pública e eficiente se faz com isso e mais a população interagindo com a polícia. 70 são para a polícia militar e 30 para a civil. As viaturas têm tablet, rádio, GPS e seis câmeras cada uma. Inicialmente a zona norte de Manaus vai ser beneficiada e até o final de maio, quando recebemos todas as viaturas, toda Manaus estará coberta com novas viaturas. E o policiamento, sem dúvida nenhuma, será um policiamento de muito melhor qualidade. A Secretaria de Segurança divulgou que com os novos modelos, cerca de 16 milhões de reais vão ser economizados no aluguel, já que as viaturas antigas eram carros tipo vans de luxo. Depois de vários assaltos, na noite de ontem e na manhã de hoje, motoristas e cobradores da empresa Eucatur não saíram da garagem durante toda a manhã. A paralisação prejudicou usuários do transporte coletivo de sete bairros da zona norte de Manaus. Cerca de 30 trabalhadores cruzaram os braços. Eles protestaram contra a falta de segurança. Nós pedimos ajuda, porque será que vão ajudar só quando um motorista ou um cobrador morrer, ou passageiros que já houve casos de tiros? A paralisação atingiu as linhas do 500, 550 e 580, que abrangem mais de sete bairros, saindo aqui do Galiléia até o centro de Manaus. Ao todo, 28 ônibus fazem esse itinerário diariamente. Os motoristas dizem que os criminosos entram nos coletivos fardados como funcionários de empresas do Distrito Industrial. Segunda-feira, 5 e 40 da manhã, o cidadão deu com a mão com uma farda do Distrito, farda embaixo do braço, eu parei para ele. Quando eu parei para ele, ele entrou no centro de assalto. Assaltou. Quando ele desceu, tinha um motoqueiro, um motoqueiro, um mototáxi atrás do homem seguindo. Quando ele desceu, ele já pulou na moto. Eles vêm com muita violência, né? E acabam, às vezes, vindo com faca e empurram no pescoço da gente. Inclusive, eu fui furado no pescoço. A paralisação durou a manhã toda e prejudicou muitas pessoas. Essa senhora teve que andar mais de 3 quilômetros para deixar a neta na escola. Porque o ônibus não passa, entendeu? Aí eu tenho que ir a pé, né? Essas estudantes desistiram de pegar o ônibus. Disseram que agora vai demorar duas horas para a gente pegar outro, porque diz que está paralisado ali. Não posso fazer nada, é só esperar. Os ônibus voltaram a circular por volta de uma hora da tarde. Sobre a reivindicação dos trabalhadores por causa da falta de segurança, a Eucatur informou que ainda negocia com os manifestantes. A empresa deve divulgar um posicionamento ainda hoje. Depois do intervalo, Amazonas aparece em pesquisa entre os piores estados na educação pública. E ainda, no campeonato amazonense, nacional continua invencível e quebra o próprio recorde de vitórias. Nós voltamos em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho